Fala galera, bem-vindos de volta! Depois de tanto tempo, agora eu estou aqui para explicar o porquê eu precisei me ausentar durante todo esse tempo do canal. A primeira coisa que aconteceu, gente, foi o nascimento da minha filha, né? Então, durante esse período aí, no comecinho que eu desapareci, foi principalmente pelo motivo dela ter nascido, e eu precisei de dar um tempo pra poder me organizar melhor. Então, muitas vezes eu precisei ir para o hospital, fazer o acompanhamento da minha esposa, acompanhamento da minha filha, e isso me tomou bastante tempo, e como eu não queria postar qualquer coisa, eu acabei dando um tempo no canal. Além disso, o que fez eu parar também um pouco foi a porcaria do computador que eu tenho, né? E ele não ajuda muito, então eu estou tendo muita dificuldade na questão de edição de vídeos. Nem o próprio MovieMake, que é um programa que já vem no Windows, né? O computador está conseguindo rodar direito. Então, isso está dificultando um pouco também, para que eu possa postar vídeos novos. A terceira coisa que aconteceu foi a mudança de emprego também, né? Eu mudei para um outro emprego, então essa transição também me deu um pouco de trabalho, e acabei também dando mais tempo. E além da mudança de emprego, também tive a mudança de casa, né? Eu saí de onde eu estava, morando, e voltei para a casa que eu morava antes. Então, mudança é bem complicada, né? Você tem que fazer, obviamente, a mudança das coisas da sua casa, né? E acabou que tomou mais tempo meu, e por isso que eu desapareci também. E por último, né? Com tudo isso acontecendo, eu pensei em desistir do canal, né? Eu achei, por um momento, que não daria para retornar mais. Mas meio que me enganei, né? Tipo, eu vejo que o canal está crescendo, mesmo se eu está postando vídeo, né? A gente já está aí na média de 520 inscritos no canal, e eu pretendo chegar à minha meta, a primeira meta que eu tenho no canal é chegar a mil inscritos. Então, isso eu preciso muito da vida de vocês aí, compartilhando os vídeos, né? E as novidades que eu tenho, né? Para deixar aqui para vocês, é que a gente vai voltar a postar vídeos, tá? Toda sexta, sábado e domingo. Vai ter vídeo novo no canal, braçote, tudo que eu estava postando anteriormente. E a novidade melhor ainda é que, possivelmente, né? Eu vou estar com um computador um pouquinho melhor, não será lá essas coisas, mas provavelmente aí para o ano que vem terá um computador um pouco melhor e poderá me ajudar para poder postar os vídeos, né? E não tenho previsão certa para isso, mas se Deus quiser tudo dê certo, vamos melhorar tanto o conteúdo quanto a edição dos vídeos. Mas enfim, e uma coisa que eu quero trazer para o canal, que eu percebo que eu acho bem interessante trazer aqui para vocês, é tipo uma série onde eu mostro curiosidades, né? Sobre o mundo do futebol, que é o que está mais relacionado ao meu canal, né? Eu até já fiz algum tipo de vídeo assim, mas não cheguei a postar. Mas realmente vai acontecer esse tipo de vídeo no canal, né? Por exemplo, 10 momentos em que a seleção mitou. Um exemplo aqui. Então eu vou postar um vídeo onde eu vou explicar 10 momentos que a seleção brasileira teve, que na minha opinião foram momentos que destaquem, né? Mas enfim, são vídeos e ideias que eu tenho, né? Sempre para melhorar o conteúdo do canal. E é isso aí, cara. Vamos nessa aí. Provavelmente já essa semana já tem vídeo novo aí no canal. Vamos começar aí uma nova série, né? No Brasford. Estou terminando de atualizar ele, que está bem abandonado. Vou mostrar também um save que eu tenho com o Botafogo da Paraíba. Que é um save onde eu já estou em 2033, se eu não me engano. Ganhei já a Mundial com Sevilha. Não sei nem... Eu não lembro se eu já mostrei em algum vídeo, mas vou mostrar novamente com mais detalhe. E é isso aí, cara. Até o próximo vídeo, né? Batatas. Tchau. 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 Tchau.